E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Eu acho que eu repito isso em todos os vídeos e para não parecer repetitivo, mas continuando aí, esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar as notificações e deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E hoje a gente vai falar de um componente chamado switch, que você pode utilizar quando você tem várias rotas e você quer exclusivamente renderizar uma única rota, tá? Vocês viram que quando a gente usa direto as rotas ali, se tiver alguma que é parecida e você não utilizar os campos de exacto e strict, ela vai acabar sendo carregada, tá? Então tem alguma coisa que a gente pode colocar aqui para evitar esse tipo de coisa, que é o switch. Então existe um componente aqui chamado switch, que você vem aqui dentro das suas rotas e faz assim, olha que difícil, switch, vem aqui, switch, fecha e coloca ali. E aí mesmo que você tenha duas rotas iguais, o que vai acontecer? Ela não vai carregar, então imagina o seguinte, além disso, se ela não achar nenhuma, outra coisa que ela pode fazer é o seguinte, ter uma rota default, então eu posso colocar um route component aqui, e aí eu posso colocar um route component aqui e aí eu vou colocar só uma função aqui de render e colocar um gif, 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 vou colocar um h1 também, h1, não encontrado, aí, o que que tá acontecendo aqui que eu fiz de errado, que tá com o switch em vermelho aqui, é porque eu coloquei o switch em algum lugar errado ou não? Ah, porque eu não fechei a rota. Desculpa pessoal, não fechei a rota. E aí, por exemplo, o que vai acontecer é que se você vier aqui, então o que vai acontecer se você tiver mais de uma rota igual, por exemplo, se você tiver uma rota de parâmetro aqui, ó, sem, que seja similar, alguma coisa assim, que vai acontecer que ele escolhe uma só, então por exemplo, se eu vier aqui, ó, home about contact users, ele pega uma só, tá? Ele para na primeira que ele encontrar, e se você colocar uma chamada balela, ele vira pra não encontrado, tá? É, isso é uma, isso é uma, é uma, é uma, é uma forma de você garantir que ele só pare em uma rota única, tá? É, então assim, é bastante utilizado, então é bom vocês, de repente, brincarem um pouco com isso, tá? E também tem uma outra lá, que de repente, se você quiser, uma outra, uma outra informação importante, que tem o redirect também, tá? Então, por exemplo, se você quiser que tenha uma rota chamada, por exemplo, opa, uma rota chamada direct, vou escrever direito, né? Exact, por exemplo, from, que aí eu coloco em aspas, barra, teste, e eu quiser que ela vá para o home, eu consigo fazer isso também, né? Com tanto que eu venho aqui e coloque o meu redirect aqui. Se eu salvar aqui, qual que é o nome que eu coloquei? Teste, e colocar, vamos lá na home, vou colocar em contacts, e aí eu venho aqui e falo teste, olha só, ele carrega a home page, tá? Outra coisa que também eu queria mostrar para vocês, antes da gente finalizar, porque aí eu acho que é finalização mesmo, a gente tem um outro componente chamado prompt. Esse prompt, o que ele faz é o seguinte, sempre que você sair de algum lugar, ele vai te perguntar, então, por exemplo, se eu chegar aqui e fazer prompt, e colocar message, colocar aqui, are you sure? tem certeza? E salvar aqui, ó, pessoal, e no nosso, cada vez que eu clicar, ele deveria ir lá, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar o switch daqui, eu acho que é isso mesmo, aí, ó, sempre que ele for mudar de rota, ele me pergunta, chato demais, né, pessoal? sempre que eu clico em alguma coisa, eu falo, poxa, tem certeza? só que, existe uma coisa chamada when se você colocar um when aqui, e colocar alguma coisa que retorne true ou false, ele vai perguntar, beleza, quando que eu devo executar isso? tá, e aí, então, você pode colocar um true ou false, tá? e aí, isso ajuda a te perguntar se ele retornar true, ele vai te perguntar se ele retornar false false, ele vai pegar, ó, ele não vai te perguntar de novo beleza? pessoal, eu acho que é isso que a gente tinha pra react pra parte de react router, tá? eu acho que não tem mais nada que a gente precise ver que eu acho que a gente já consegue brincar com isso e partir pro pro nosso pro nosso pra nossa parte de redux espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, e é isso aí, pessoal, valeu e é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado tá assistindo, acompanhando se não tá inscrito no canal, se inscreve se tá gostando, deixa seu like, não custa nada deixa seu like aí a gente terminou essa parte de react router, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais de 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 redux e é isso aí, pessoal, valeu at huh e a o o